Ex-Presidente da República, Zeram Zorta, sugera para o governo atua na fato de vacina AstraZeneca para a população Iratimor-Leste, por recomendação Organização Mundial Saudineã. Tamba pré-qualificação Rússia OMS Ratudo, vacina AstraZeneca, por Dune Estandarização Saúde Mundial Neã. Há alguns anos em que AstraZeneca, que vive o sistema COVAX e Organização Mundial de Saúde, mas que vive o Timor-Leste, sistema COVAX, que não é liderado com a Organização Mundial de Saúde, mas que vive o Timor-Leste e o Rai Lugugida, AstraZeneca. E se a autoridade chinesa oferece 100 mil, tenharemos, isto eu diria, eficácia. Se vacina a China nem a porcentagem proteção rira. Primeiro, está a carca todo dia. Antes que a Hira, quando a vacina produz vacina, não tem influência de antecedência, não tem influência de antecedência de vacina, não tem influência de 12% completo, mas ainda não tem possibilidade de ajudar. Também não tem eficácia, não tem licença de vacina, mas ainda não tem eficácia de 100%. Então, sempre há possibilidade de ajudar. Então, mais que a gente usa, a gente não basta a Zeneca nem mesmo que a gente usa ela, a gente vai simular a vacina, mas ainda não tem possibilidade de ajudar. A gente vai ter possibilidade de ajudar. Só que, quando a gente mora com a vacina, a gente vai ter uma vantagem, a gente vai ter uma vantagem, a gente vai ter um vírus, a gente vai ter uma força para ajudar a vacina. e depois o vírus, então, vai ter uma vantagem, então, se ela mora toda, ela vai ter uma vantagem, a casa mesmo que serve a carne mesmo toda em Lio. Ramos Horta considera vacina astragênica Lio-Russe sistema COVAX no OMS MacDiak Lio, para Timor-Leste. Ramos Horta nota que, durante a implementação de vacina de Timor-Leste, equipa o Ministério de Saúde e Serviços Macazes, ou de vacina à população de território Timor-Leste. Mas que não é, Ramos Horta, Mós, qual é a ONU, a entidade, companhia, no cientista, que se irá e balão, a estudar a vacina de vacina, onde sabe que a vacina é a Timor-Leste. Líder nacional, Ramos Peita, Rússu, o membro do Parlamento Nacional, que se irá na declaração política, e que rejeita a vacina astragênica, mas que, de acordo com a autoridade de saúde no OMS. A vacina astragênica, é que, de acordo com a autoridade de vacina, que, de acordo com a autoridade de vacina, a vacina de povo Timor-Leste. A etapa da vacina astragênica, apoia a facilidade COVAX, na cooperação entre Organização Mundial Saudita, Iniciativa Global Gavi, e Unicef. A informação que o COMS no COVAX, a vacina astragênica, é que, de acordo com a autoridade de vacina, não é nulo, na fase da Rua Cneia, se tornou-se a meia do fulano maio, no julho de TNN, na sua estimação, que, de acordo com a autoridade de vacina, a vacina refere, ou a dose, a muito recorrer, a Rua Racing. Almeida dos Santos, Ferre Soares, Zé Amém.